Oi pessoal, hoje estou aqui com a minha mãe, e a gente vai fazer o desafio Colorindo com 3 cores de tinta fluffy Pessoal, eu já fiz um vídeo ensinando a fazer essa tinta, e se vocês quiserem aprender, o link está na descrição E adivinha só quem que a gente vai colorir? Olafi! Porque ele é bem fofinho né pessoal, e tinta fluffy, combina com personagens bem fofinhos Vai ser muito divertido, e se vocês quiserem descobrir como vai ficar, vamos nessa! Mas antes, a gente vai dar um tempinho para vocês darem o seu like, e se inscreverem para não perderem toda a diversão! Então vamos esperar? Vamos esperar! E aí, se inscreveram? Deram o seu like? Então tá bom! Vamos lá! Então pessoal, vamos começar! E a primeira coisa que a gente vai fazer é sortear as cores! Mas quem que vai sortear primeiro? Então, corrigindo a primeira coisa que a gente vai fazer é, para ou ímpar, para ver quem vai sortear as cores primeiro? Par! Ímpar! Parou! Ímpar! Ímpar, par! Ímpar! A borboleta tão bonitinha, tão fofinha! A borboleta tá na cozinha, tá na cozinha, vai sortear as cores para a brincadeirinha! É! 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 Tá aqui, amor! Muito bem! Mais ou menos, né pessoal? Então... Posso ir? Pode ir! Qual cor será que ele vai pegar? Um! Rosa! Uhum! Dois! Azul! Três! Verde! Pode olhar! Não quero ver! É rosa, azul e verde! Rosa, azul e verde! Olha só pessoal, eu tirei bege, eu tirei um cinza meio esverdeado, meio esqueleto, e um vermelho bem bonito! E agora é a minha vez! Aham! Aqui ó! Obrigada! Eu já ia embaralhar, mas quem embaralha é você! É! Porque eu vou sortear! Ó pessoal, essa cor é muito boa para o lápis! Eu vou colocar bem a... Aqui... Tá! Posso ir? Aham! Verde! Peguei essa cor... Essa cor... Roxo! Finalmente... Esta cor... Azul! Vamos ver... O roxo é amarelo! Gostei! Acho que ele vai cantar... No verão! Ele vai ser... Ele não vai ser um boneco de neve, ele vai ser um boneco de areia! Essa cor aqui parece um laranja meio marronzinho... É parecido com o meu vermelho! É uma mistura do seu vermelho com o seu bege! É! Olha, ele ficaria no meio! É! Tá vendo? Aham! E o azul é... Parecido com esse! É, mas ele é mais azul! É! Eu gostei! Eu queria pegar esse e esse... E... Esse aqui para pintar o céu! Aí ia ficar igualzinho ao fio! Ou esse ia pintar a grama! Mas tudo bem, eu gosto também de ser criativa! Uhum! Nem tudo tem que ser igualzinho ao desenho, né? É! A gente pode usar a nossa própria imaginação! Bom, eu vou fazer um boneco de cimento... Com flores... E graveto! Uhum! Não vai dar certo isso, né? Você tem que fazer um boneco de areia! Mas é amarelo! Eu sei, mas areia não é amarela! Eu vou fazer um boneco de mingau! Eu vou fazer um boneco de areia! O seu é cor de areia! Areia não é amarela! E é! Eu vou fazer um boneco do verão! Com cimento e flores! Tá! E eu vou fazer um boneco do mingau! Eu vou fazer um mingau! Não, não dá porque não é azul! Até que é! Até que é! Parece azul! Parece? É! Parece que você tirou as três cores primárias! Amarelo, azul e vermelho! É assim, ó! Azul, amarelo, vermelho também! Azul, amarelo, vermelho também! Vamos começar? Vamos! Eu decidi que eu vou fazer um boneco de areia! Iuuu! A gente pode pintar com o dedo? Se você quiser! Yeah! Seria muito mais fácil! Parece um boneco de lama! Vai virar um boneco de lama! Yeah! Vai virar um boneco de lama! 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 Gente, isso é muito divertido! E é tão macio! Mas tem que tentar pintar com o dedo! É macio e gostoso! Relaxante! Ah! Eu tô pensando assim... Como é que eu vou fazer essa parte? Porque essa parte é muito pequena, né? Mas eu pensei... Vou usar esse dedinho aqui! Eu vou usar esse dedinho aqui pra fazer as partes bem pequeninitas! Que meleca! Ai, esse dedinho não funciona não! Vou ter que usar esse! Ai, que meleca! Que fofo! Tá bem fluffy! Eu decidi que eu vou fazer ele bem... Gente, olha que fluffy! Tá bom! Ele é um Olaf sabor mingau! Olha, eu acho mais fácil pintar com esse daqui daqui com o dedo! Fica bem gordinho, ó! Hum, tá bom! Eu vou usar pra mim também, então, eu acho! Desculpa aí, Olaf mingau! Olaf mingau, gente! Ele também tá parecendo um pouquinho o Olaf gemada! Sabe gemada? Nossa! Eu amo gemada e mingau! E tô pensando em nomes pra ele! Você tem alguma ideia? Ah... Lomaf! Lama com Olaf! Ah, peraí, o... O lama! O lama! Isso! É isso que eu tava pensando! O lama! Sabe o que ele tá parecendo? Ah! Um Olaf de chocolate! O seu é mingau de chocolate e o meu é mingau de maisena! Não, o meu é chocolate branco! Nossa! Virou Páscoa! Virou Páscoa! Vai ficar muito legal! Fis da Páscoa, que cor eles têm? O meu é amarelo! Tem marrom também! Taran! Yay! Os dois tão ficando bonitos! Ai, ai! Ai, ai! Eu tô tomando tanto cuidado! Eu tô tentando, mas ele tá começando a ficar sem o olho! Cuidado! Nossa! Não! Eu não sei o que eu vou fazer no olho, pessoal! Seria tão legal se eu tivesse o branco! Sabe por quê? Por quê? Seria chocolate quente! Aí teria marshmallows! Na barriga dele podia ser botão de marshmallow! É! Nossa! Ia ser tão legal! Ia ser tão legal, tão legal, tão legal! Terminei de usar o amarelo! Eu vou guardar um pouquinho pra você quiser fazer algum detalhe no final! Olha só os olhos dele, pessoal! Eu já sei o que eu vou fazer! É assim, ó! Tã, tã, tã! Olha só, pessoal! Eu terminei de pintar com o amarelo! Agora eu vou fazer os botõezinhos, a boca e o olho! E ele vai ficar bem estranho! Pessoal, aqui é meu chocolate! Decidi que ele vai se chamar chocolate! Que chocolate! Mas vai ter o nome Olaf no meio! Entendeu? Chocolate! Ficou engraçado, né? Agora só falta o dentinho aqui, os botões, a cenoura... Eu não sei se eu vou pintar os olhos! Ah, e tem as sobrancelhas, que vai ser um desafio porque elas são muito pequenas! Os gravetinhos aqui de cabelo e os braços! Ai, vai ficar muito legal! Bom, com certeza esse daqui vai ser a cor da cenoura dele! Porque, né? Porque, né? É o que mais parece! É! É! Ah, ficou parecendo um cachorro! Olha! Olha! Ele parece um palhaço! Ficou parecendo um palhaço! Eu acho que eu não vou pintar o olho! Não! Eu não pinto o olho, mãe! Ah, eu vou fazer os botões com essa cor! Isso! Eu não faço fazer o botão, é só colocar uma gotinha dentro, ó! É! Não é tão difícil assim! Acho que eu exagerei! Como sempre, né? Nossa! Mais um! Pessoal, olha o tamanho desse botão! Ficou gigante! E olha o nariz dele, pessoal! Tá parecendo um Olaf palhaço! Tá parecendo muito um palhaço! Eu vou fazer o Olaf palhaço! Bom, pessoal! O meu Olaf tá mais normal do que o dela, por enquanto! E eu vou usar esse vermelho pros botões e pro nariz! Nariz do Olaf da Lele! Nariz do Olaf da mamãe Fabi! Ai, 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 ai! Tá! Agora eu vou fazer os botões! Parece que é outra cenoura! Tô tomando tanto cuidado com o Olaf, porque eu não quero que ele seja o Olaf da mamãe Fabi! Ó, ainda bem que sobrou bastante do meu negócio! Por quê? Ah, boa ideia! Ah, o seu tá muito bonitinho, Lele! Ele ainda parece o Olaf! Já o meu... Agora eu vou usar essa cor aqui, que é um cinza meio verde, meio azul, meio sei lá que cor que é isso! E eu vou pintar os bracinhos dele! Ficou uma cor legal pra pintar o bracinho, vai! Uhum! Deu certo, ó! Ficou bem legal, né? Eu gostei! Ele faz cabelo! Vamos pintar o dente dele! Você vai pintar o dente? Eu vou! Agora ele tem cárie? Ele tem o dente verde, coitado! Ele não ficou mal o dente, né? Ficou com cárie! Foi isso? É que eu não queria deixar sem nada! Eu pintaria a boca e o dente ficaria branco! Tem razão! Uau! Uau! É arte isso! Isso é arte! Isso é arte! Arte moderna! Nossa! Bom, pessoal! Agora... Eu vou usar meu cimento! Cimento! Vou fazer uma rua! Eu vou fazer uma rua aqui embaixo! Aqui, ó! Vou fazer uma rua com flores no meio! E... Nuvens de chocolate! Daí eu vou fazer chovendo chocolate! Uuuu! Vai ser levando chocolate! É por isso que ele foi construído com chocolate! Boa ideia! Uuuu! 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 O meu ficou sem sobrancelha, Lê! Você salvou a sobrancelha do céu! Mas eu não! Olha só! O da Lê Lê tem sobrancelha! Uhum! O meu não tem sobrancelha! Você esqueceu completamente! Eu vou fazer a sobrancelha aqui! Gente, Maria! Coitadinha! Como é que você vai fazer uma sobrancelha sem saber onde ela tá? Você vai ver! Tá bom? Sim! Nossa mãe, você tá bem atrapalhadinha hoje, né? Além de ter sobrancelha, o Olaf da Lê Lê ainda tem olho! Mas o meu... Tá quase sem! Você tirou tudo do ele, mãe! Tirou tudo que ele tinha! Eu sou muito exagerada! Que lindo, Lê! Gostei! Tá, agora eu vou pintar a boca! Ai! Cuidado! Muita calma nessa hora, Lê! O que você vai fazer agora, mãe? A sobrancelha dele, né? Só o seu que vai ter sobrancelha! O que você vai fazer sobre o olho? O olho vai ficar assim mesmo! Nossa! Mas o que eu vou fazer agora... Ah! Mãe, o que você tá fazendo? Ele é um palhaçito! Mãe, não! Vai ficar legal! Você vai fazer aquele cabelo de palhaço? Eu vou, porque ele tá com muita cara de palhaço! Vai ficar muito legal! Faz sentido ele ser um palhaço, sabe por quê? Por quê? Porque ele é a comédia do Frozen! Ele é muito engraçado! Eu acho que ele seria muito feliz de palhaço! Eu gosto de palhaço! Ah, ficou muito legal! Pessoal, eu acho que eu vou cobrir o dente, porque ficou muito estranho! Ficou? Eu nunca vi um dente pra dentro assim! É! Peraí, tem que tá perfeito! Eu acho que você podia usar o vermelho pra fazer uma língua! Não! Agora eu vou fazer o fundo! Eu também! Então vamos começar a fazer o fundo! Eu já sei o que eu vou fazer! Eu também! Vai ficar tão legal, pessoal! Pessoal, a gente terminou! E olha só como ficou o... Chocolate! E o Folape! Olha só como ficou o meu chocolate! Ele ficou marrom, ficou uma cor de chocolate, né? Por isso que é choco-lape! Olaf e chocolate! Aí, os botõezinhos dele e o nariz dele são cerejas, porque combina muito com chocolate, né? Hum, que delícia! E os braços, a boca, as sobrancelhas e o cabelo, é tudo cimento! E pro fundo eu fiz um chão de cimento aqui! Vai, as flores! Aqui tem nuvens de cereja! E adivinha só! Tá nevando chocolate e cerejas! Por isso que ele foi construído! Ao invés de ser um boneco de neve, ele é um boneco de chocolate! Qual cereja? Uma cereja! E olha só como ficou o Folape! Que é palhaço com Olaf! É claro, né? Já dá pra ver que ele é um palhaço logo de cara! Sem querer, eu fiz o nariz dele, olha, que era uma cenoura, virar um nariz de palhaço! Então eu aproveitei e fiz o cabelo de palhaço! Fiz vários acessórios de circo! Olha, tem até uma bandeirinha! E eu fiz ele fazendo um malabarismo com bolinhas! Eu achei que ficou muito legal! Apesar do olho dele ter sumido, né pessoal? Mas eu consegui salvar a sobrancelha! É! Eu achei que ele ficou muito bonitinho! E eu achei que ficou bem engraçado! Bom pessoal, foi isso! Espero que vocês tenham gostado! Um beijão pra todos vocês! E tchau, tchau! Até o próximo vídeo! Tchau! Foi muito legal! Tchau, tchau!